Na noite de terça-feira, dia 23, um cidadão identificado como Ricardo Silva precisou ser retirado pela Guarda Civil Municipal no plenário da Câmara de Vereadores. Vamos lá, vamos lá. Visivelmente embriagado, o cidadão interrompeu a sessão e fez um desabafo. Porém, mesmo após os pedidos dos vereadores e da presidência, ele não parou o pronunciamento, desrespeitando o regimento interno da Câmara. O cidadão saltense hoje é um cidadão que é assim, cara. Se você tem dinheiro, você tem. Se você não tem, você não tem. Aí os caras pisam em você assim, ó. Sabe, muito prazer, meu nome é Ricardo, que você não desabafo, cara. Eu nunca vi numa sessão de uma assembleia, eu não sei o que é isso aqui. Sabe por quê? Eu não tenho inteligência tanta quanto vocês, mas eu tenho ensino médio, sabe? Meu último emprego foi numa aeroporto de Viratópolis. Sessão, 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 sessão. Então, assim, eu te peço a palavra, ô, senhor Luizão, por favor, eu te peço a palavra, sabe? Então, eu quero que você gerencie melhor. A GCM foi acionada e precisou agir para retirar o cidadão, que se recusava a deixar o local. A GCM foi acionada e precisa ao lado. A GCM foi acionada e que já encontrou reflexão entreiros de Ijinoma. Simbast já omosi. Obrigado.